Fala galera com a Tucanex, beleza? Cara, eu ainda tô aqui em Tóquio, mas eu tô saindo de viagem hoje O problema é que eu acho que eu vou pegar umas 30 horas de viagem até chegar lá em casa E aí, bora conferir? Puxa logo essa vinheta, meu irmão Bom, estamos aqui no táxi já, né Edu? Isso aí Esse é o táxi que foi aprovado para as Olimpíadas de Tóquio 2020 E é isso Vai cober as nossas malas ali atrás É espaçoso pra caramba, né cara? Olha aqui, tá de boa, cara E é lá Então vamos indo agora para a estação de trem Daí nós vamos pegar um trem para o aeroporto E aí vai começar a nossa jornada, né? Vamos ver quantas horas vão dar isso aí Bom, uma hora depois a gente já tá aqui dentro do trem Indo para o aeroporto Já faz uma hora que a gente saiu do hotel Estamos chegando no aeroporto E aí vamos direto para o embarque E aí vamos ficar lá mais umas 2, 3 horas depois do embarque Até o avião sair E aí vamos ver Bom, depois de quase 4 horas a gente entrou no avião Já estamos aqui preparando já para ir para Dubai E daí continuar fazendo a nossa escala de mais ou menos 5 horas lá em Dubai E depois continuar a viagem para o Brasil Parece que o voo vai demorar umas 11 horas até Dubai E depois para o Brasil vai ser mais umas 15 horas Então vai ser tenso, cara Vamos comer aqui agora Tomar um café da manhã Já faz umas 10 horas que a gente tá viajando Ainda tem mais uma horinha para chegar lá Em Dubai E o nosso horário agora seria mais ou menos 6 da manhã Parece que a gente já tá chegando em Dubai meia-noite Então o curso já começa a dar uma bagunçada agora Chegamos em Dubai agora Agora só ficar aqui mais 5 horinhas para pegar o resto de voo até o Brasil Mais 15 horas, cara Vai ser puxadinho, cara Puxadinho Mais algumas horas aqui no aeroporto Daqui umas 2 horas então É o nosso voo para o Brasil Ainda pôr dormir quase nada no avião Daquele jeito, de sempre E agora arrumamos um negocinho para comer aqui, ó Para poder continuar a viagem, né Porque depois tem mais 15 horas de voo, cara Nossa, não quero nem ver Bom, agora acabamos de completar 15 horas de viagem Desde que a gente saiu do aeroporto lá de Tóquio Então se a gente for considerar desde o hotel São 16 horas E agora a gente tem mais 15 horas de voo até chegar em São Paulo Depois mais 4 horas de van até chegar em Poços Estamos indo já para o portão aqui Cara, esse aeroporto é muito grande, olha isso E as lojinhas que tem, ó Coisinha de boa Ouro Diamante Olha o tamanho disso aqui, cara Gigantesco O que eu mais queria agora aqui Era um açaí, cara Com banana, granola Leite ninho Nossa, cara Dava tudo para ter um negócio desse aqui agora Uma coxinha assim com Com É Como é chama? Não é cheddar É Catupiry, cara Olha, já estou até esquecendo os nomes das coisas Coxinha com catupiry Nossa, ia cair bem agora, hein Hoje entramos aqui no embarque Olha que bonito, cara Nossa, olha o tamanho desse embarque, cara Olha isso, cara Eu nunca vi um embarque desse tamanho Entra em uma salinha Nossa, dura esse sol agora de Dubai aqui na cara 90 graus ali fora Chegamos em São Paulo Totalmente Agora Depois de quantas horas total? 31 horas total Nossa, 32 horas 32 horas totais Chegamos em São Paulo Mano, esse voo foi intenso, hein, cara Meu Deus, velho Nossa, eu dormi um pouquinho, cara Eu dormi no tempo que a gente cruzou o Oceano Atlântico ali Aham Curto também Aí eu dormi Nossa Sei lá Nas 4 horas de sono ali Mas salvou, cara Que agora era pra... Que hora que é agora? 5 e meia? 5 e 43 Então pra gente é 5 e 43 na madrugada, né É Então tipo, nossa Estamos tudo bagunçado aqui com o fuso E ainda tem que pegar as malas Passar a imigração E chegar em postos ainda, né Então tem mais umas 4 horas de viagem Então vambora, né Aeroportinho Parte nova, reformada Reformada não, né Construída Ainda bem, porque nossa Entrar, quando era um antigo Era um porca Chegar no terminal 2, né Nossa, era tenso, cara Meu Deus Aquela fila, mano Vamos ver agora se ainda sobra alguma coisa No pre-shop aqui pra nós, né Por quê? Vixe, os preços que tá Sei não, hein, velho Sei não Nem chocolate vai ter pra comprar Boa tarde, senhoras e senhores passageiros do voo Emery TK261 procedente de Dubai Bagagens disponíveis na esteira de número 307 Ué, Edu, parece que você tá com caia de cansado Só um pouquinho só Mano, até agora que horas são? 8 e 4, 8 e 5 Então, 35 horas 35 horas já de viagem, cara 35 horas de viagem Desde que a gente começou lá no aeroporto de Tóquio E tamo, não, no aeroporto? Não, no trem, né No trem de Tóquio Nem lembro mais como é que nós chegamos aqui E até chegar aqui agora no grau A gente parou pra comer A gente chegou no aeroporto Demoramos 2 horas pra sair do aeroporto E agora viemos aqui no grau comer o negócio Porque tá todo mundo varado de fome, de sono, de sede Tudo misturado Ainda tem mais umas 2 horas e meia de viagem pela frente Finalmente, cheguei aqui em casa Meu amigo, cara, que viagem longa Deu quase 40 horas Se não me engano, deu 36, 37 horas de viagem Desde que a gente saiu lá do hotel em Tóquio E chegou aqui em Posto de Caldas, em Minas A gente pegou 2 voos gigantescos que vocês acompanharam aí Um de 11 horas, o outro de 15 horas Então foi, nossa, cara Foi muito tenso Eu acho que assim, o primeiro voo ainda foi mais de boa Mas o segundo voo, meu amigo Cara, nossa Nem comida eles estavam entregando direito Mas, cara, nossa Eu não vi a hora de chegar aqui no Brasil de novo Tava com saudade da minha moto Tava com saudade de vocês De todo mundo Dos eventos, encontros de moto E, nossa, da comida, cara Meu Deus, cara Que diferença que é a comida do Japão E de Dubai Com a comida nossa aqui brasileira Que a gente tá acostumado, né Nossa, é outro nível Hoje, por exemplo, eu quero comer comida de fogão de lenha Sabe? Vou mandar ver, cara Mas, gente, eu queria agradecer a todo mundo Por ter acompanhado essa viagem Foi uma viagem meio fora do mundo de moto É, porque eu fui pra trabalhar, né? Mas que bom que deu pra gente acompanhar o MotoGP E o Museu da Honda Que vocês vão acompanhar aqui no canal Então fica ligado Porque logo eu vou soltar esses vídeos E, cara, se você gostou desse tipo de vídeo De vlog, assim Que eu consigo fazer muito mais rápido Mostrar muito mais coisa pra vocês Se você gostou Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo Que tipo de vlog você quer ver Bom, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Valeu, falou! E aí